Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Estava aqui com o Acromes Antigos da Panini na calçada dos Restauradores Porque acho o branco e o preto muito monótono Mas são melhor pôr uma pedra branca e depois o Yordanov Uma pedra preta, o Costinha Uma pedra branca, o Pedro Barbosa E uma pedra beijo Ah não, não é uma pedra beijo, é o Schmeichel Uma série policial utilizou uma fotografia do antigo futebolista Mozart Como imagem, vejam lá vocês De um suspeito do assassinato de um cidadão sírio Eu tive a oportunidade de ver a fotografia E de facto o Mozart em 86 até tinha um ar iraquiano Só faltava um bigode e uma boana militar Para ser o Saddam Hussein com sotaque carioca A foto trata-se de um cromo da Panini Da coleção do Mundial de 86, mas a preto e branco O que dá um toque sombrio a qualquer foto A Coors é o Mozart na seleção A preta e branca é um dos 10 homens mais procurados pelo FBI Na série alemã, Mozart é procurado pelas autoridades O que está longe da realidade Quanto muito Mozart podia ser procurado Mesmo pela associação de osteopatas Porque depois, desde que se reformou O número de pacientes com canelas rachadas caiu a pique Naquela altura, nem sei o que era pior para as pernas Ou se é o prósse, ou jogar a rabia com o Mozart Mas as fotos antigas raramente nos favorecem Só para vocês terem uma ideia Na coleção de cromos de Cães de Abulical Lembram-se? Faltava-me o Cão d'Água E eu tive que pôr uma fotografia do Balakov em 92 E depois também já não é a primeira vez Que uma série utiliza uma foto de um jogador Já o fizeram com o Fernando Couto Na novela Destinos Cruzados Porque precisavam de uma foto da Marina Mota em Nova E os caracóis dele eram mais credíveis Pensa rápido, pensa rápido, pensa R.V.R.